Feita a Moema Gramacho, entrega mais um importante equipamento para os moradores da Itinga, é a Praça da Mulher. Nos encontramos aqui com o vice-prefeito Vidigal Cafezeiro e Rita, é a subsecretária de Infraestrutura. Mais um equipamento, vice-prefeito. Boa tarde, VQV, obrigado Rita. É um prazer estar com você aqui, representando a CEMINFRA. Essa Praça da Mulher tem uma relação histórica, porque atendi aqui durante os 20 anos, era posteiro da mulher. Agora a administração regional, essa praça merecia uma qualificação e ficou muito bonito esse equipamento todo aqui, né? É um local de socialização. Quero aproveitar e agradecer a Nádia de Brito, a nossa presidente da Câmara, a vereadora, que indicou, foi a indicação dela. E a deputada que está aí, essa menina Maria Del Carme, foi que cedeu a emenda para que o Estado, a Condé, pudesse executar a obra. Mas o projeto foi realizado por a gente aqui para a CEMINFRA. Então eu quero parabenizar a CEMINFRA e eu faço em nome do secretário Geraldo de Rita, nossa engenheira lá da CEMINFRA, e dizer que está de parabéns. O Laude Freitas está reconstruindo, a gente sabe que está passando por um momento difícil, que é o momento que a gente está fazendo esgotamento sanitário, a parte toda de requalificação do centro. A gente vai avançar bastante e estamos devagarzinho entregando. Essa obra está maravilhosa, graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus e agradecer a prefeita Moema. Rita, a gente observa que é uma obra inovadora. Piso tátil, coleta e lixo, áreas da criança brincarem. É um equipamento excelente? É um equipamento que visa o acolhimento, né? O acolhimento das pessoas que vêm receber o atendimento da AR, ou seja, que venham aqui ver algumas necessidades do cidadão. E para isso, para quando a AR estiver cheia, ela tem a praça. Bota o filho para brincar, faz uma academia de ginástica e é acolhida pelo equipamento público. Então, é um equipamento que visa o acolhimento, não só da mulher, mas da mulher, dos seus filhos e do cidadão que aqui mora. Quem ganha com isso é a população do Lauro de Freitas. Quem ganha com isso é a família, a família da Itinga, de Lauro de Freitas, que tem um espaço maravilhoso para se reunir.